Olá, meu amigo! Eu sou Aluísio Ramos de Oliveira, do canal Fênix Porta Aberta. Estou aqui com um convite especial para que você seja um membro do meu canal, certo? Sendo membro do meu canal, isso possibilitará a você ter exclusividade nas minhas postagens, live exclusivo uma vez por mês para que a gente possa tratar de assuntos detalhados a vídeos, a postagens, a miniaturas personalizadas, capa de canal e outras dúvidas que surgem na plataforma que muitas vezes você fica naquela insegurança de como fazer. Detalharei maiores detalhes sobre a janela membro no próximo vídeo. Então não perca, receba aí todo o meu carinho, meu abraço, meu respeito. Desejo a você muito sucesso e seja bem-vindo a Fênix Porta Aberta.